Em agosto, a movimentação de cargas no Brasil apresentou crescimento no setor aéreo, rodoviário e ferroviário. As ferrovias brasileiras registraram no mês de agosto o maior volume de cargas transportadas nos últimos seis anos. De acordo com dados do panorama de transportes da Infra S.A., foram mais de 50 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 9,6% em comparação com 2023. No acumulado, a alta chega a 5,6%, o que representa um total de 254 milhões de toneladas. O setor aéreo apresentou uma alta de 12% no período. Já no transporte rodoviário, a movimentação de combustíveis e derivados ganha destaque. O crescimento foi de mais de 12%, com 7,7 milhões de metros cúbicos transportados. Nos oito primeiros meses, o governo federal investiu 99 milhões nas ferrovias, o que representa um aumento de 23% em comparação a 2023. No setor rodoviário, a alta foi de 9,8%. No aeroviário, o investimento aumentou 67%. E no aquaviário, o aumento foi de 28%. E no aquaviário, o aumento foi de 30%. E no aquaviário, o aumento foi de 30%.